Agora eu vou criar a classe do PagSeguro. Eu vou abrir a barra lateral, fechar aqui, fechar aqui, fechar tudo isso daqui. Dentro da pasta classes, eu vou criar um novo arquivo. Esse arquivo vai se chamar PagSeguro ou pagamento PagSeguro. Você coloque como você achar melhor. Eu vou abrir a tag PHP e logo aqui embaixo eu tenho que colocar um namespace. Esse namespace vai ser app classes, class vai ser PagSeguro. Eu não vou estender nenhuma classe nem nada. E agora eu vou colocar todos os atributos que eu vou precisar. Todos os atributos que eu criar agora, eles vão ser privados. Quer dizer que eu vou usar somente dentro da própria classe. Eu vou colocar um private. Esse private vai ser PagSeguro.config. Private vai ser o nome da pessoa que está comprando. Eu vou ter que colocar o private sobrenome. Todos esses dados que eu colocar, por exemplo, nome, sobrenome, e-mail, ddd, telefone. Todos esses dados são exigidos pelo PagSeguro. Então, por isso que eu tenho que criar todos esses atributos. Depois do e-mail, eu vou colocar um private, vai ser ddd, que também é obrigatório. Vou colocar também o private, o telefone. E agora vai ser um private, o ID de referência. Esse ID de referência vai funcionar da seguinte maneira. Na hora que eu for enviar, na hora que a pessoa clicar para fechar o pedido na loja, o que vai acontecer? Eu vou enviar junto com os produtos, eu vou enviar um ID de referência. Esse ID de referência vai servir para quando o PagSeguro enviar a resposta para o meu site, eu pegar esse ID e ver que é da pessoa tal que comprou tal produto. Eu já posso ir lá no banco de dados e atualizar o banco de dados, falando que é para liberar o produto, enfim. Isso aqui você vai entender também bem detalhado, mais para frente. Eu vou colocar um private, vai ser credenciais. Credenciais. Logo depois de credenciais, private, vai ser item add. Isso aqui vai ser igual um array e um private dados do cliente. Certinho, todos os atributos foram criados. Agora eu vou começar a passar para os métodos. O primeiro método que eu vou criar vai ser o seguinte. Vai ser, no caso, é public, não vai ser privado. Vai ser um construct. Nesse construct, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse private PagSeguroConfig. Então, eu vou vir aqui. This PagSeguroConfig vai ser igual ao quê? New PagSeguroPaymentRequest. Quer dar uma olhada no que tem dentro desse PagSeguroPaymentRequest? Eu vou copiar ele. Então, Ctrl-C. E vou achar ele aqui dentro. É exatamente essa classe que eu preciso. Ele tem tudo isso daqui. Ele tem a referência. Está vendo aqui? Cadê a referência? Eu sei que já vi a referência. Shipping. Tem um monte de coisa aqui que você pode usar. No caso, também eu vou usar esse setSender depois. Os métodos que eu for usar usando aqui agora esse objeto thisPagSeguroConfig, todos os métodos que eu chamar, pode ter certeza que ele vai estar dentro dessa classe PagSeguroPaymentRequest. Agora, aqui embaixo, eu vou colocar o seguinte. PagSeguro. Opa. Vou colocar aqui um PagSeguro. Mas vai ser Library. Dois pontos, dois pontos. Init. Isso é o que muitas pessoas que estão começando agora para trabalhar com o PagSeguro e pega essa biblioteca do PagSeguro usando o Composer e esquece de colocar esse PagSeguroLibrary.init. Se você não colocar isso aqui, nunca vai enviar o pedido lá para o PagSeguro. Então, é obrigatório você colocar isso. Agora, eu vou criar um Public. Function, vai ser dados da compra. Eu acho que até eu poderia colocar um Private, porque esse método dados compra vai ser usado somente dentro dessa classe. Eu acho que poderia ser um Private. E vou colocar o seguinte. Vai ser this. Eu vou chamar esse objeto que eu acabei de criar. Vou até copiar ele. Vou dar o PagSeguro. config.setSender, que é aquele método que eu acabei de mostrar para você. Esse setSender, ele vai exigir o quê? Vai exigir... Opa! Coloquei para lá. Vai exigir o this. Nome. Eu vou colocar, para concatenar aqui com o espaço, .this.sobrenome. Se você exigiu que a pessoa desse o nome e o sobrenome lá no cadastro do seu site, então é legal você colocar, na hora que a pessoa for fechar o pedido, você colocar o nome e o sobrenome da pessoa. Então, vou colocar nome.sobrenome. Não sei se eu criei aqui, ah, criei assim um atributo chamado sobrenome. Então, está legal. O segundo parâmetro que eu vou precisar vai ser o e-mail. This. Opa! This. E-mail. O outro vai ser o DDD. O outro vai ser o telefone. E somente esses dados que precisa o set sender. Se você quiser dar uma olhada nesse set sender, é só você abrir esse pagseguro payment request que você vai ter esse método lá. E logo aqui embaixo, eu vou colocar this. De novo, eu vou chamar aquele pagseguro config. Então, vou até copiar ele. Ctrl-C, Ctrl-V. E vou colocar o seguinte, set currency. Esse set currency, eu vou usar BRL. No caso, isso aqui é para falar que eu trabalhar com reais. Isso aqui tem lá na documentação do pagseguro também, se você quiser dar uma olhada. Eu vou copiar tudo isso daqui. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou colocar set referência. Set referência vai ser o ID. Cadê? Vim aqui. Vou colocar this. O ID de referência. Esse ID de referência, eu já falei para você que vai ser o ID que o pagseguro não envia a resposta automática para mim, não é que a pessoa fechar o pedido. Vai falar que tal ID é referente a tal pedido e eu posso atualizar no banco de dados, eu posso cadastrar no banco, enfim, o que eu quiser. E logo aqui embaixo, eu vou colocar o seguinte. Vou colocar this. De novo, this. Pagseguro config. nesse pagseguro config, eu vou colocar set shipping address. Por enquanto, eu vou colocar nulo. Mas na hora que você for colocar o endereço de entrega, porque esse shipping address, ele significa endereço de entrega, você vai colocar o quê? Você vai colocar o CEP, você vai até colocar por comentário aqui, vou até copiar isso daqui, copiar isso daqui, ctrl-c, ctrl-v, e vou colocar os parâmetros que ele exige esse set shipping address. Vai ser o CEP, o que mais? Ele vai exigir a rua, ele vai exigir o número, no caso aqui, número qualquer, ele vai exigir o complemento. Então, na hora que você exigir que a pessoa se cadastre no seu site, você vai ter que pedir tudo isso, para quando você for enviar o pedido para a pessoa, ou que você for enviar alguma coisa para a pessoa, você tem o endereço completo, e o Pagseguro também, ele já vai ter todos esses dados completos. Tem o complemento, tem o bairro, logo depois do bairro, tem a cidade, isso aqui eu vi lá na documentação, também do Pagseguro. Depois tem o estado, no caso aqui o meu vai ser São Paulo, então eu vou colocar estado, e também eu vou colocar o país. Então, esses os dados que precisa, se você for usar o set shipping address, colocando o endereço de entrega. No caso, como no primeiro momento eu não vou colocar o endereço de entrega, depois eu coloco esse endereço de entrega para você ver como funciona, por enquanto eu vou colocar como nulo. Se você colocar nulo aqui, quer dizer que não tem endereço de entrega nenhum. E vou colocar this de novo, Pagseguro.config, vai ser addItem, vou colocar this, vai ser addItem, tenho aqui esse atributo chamado itemadd, não addItem, vou colocar itemadd, isso aqui vai ser um array, eu vou colocar o id, o segundo vai ser this também, itemadd, o produto, vai ser this, item add, o terceiro vai ser a quantidade, e o quarto vai ser this, item add, e vai ser o preço. então, essa é a sequência desse método addItem, ele pede o id do produto, ele pede o nome do produto, ele pede a quantidade, e ele pede o preço também. E logo aqui embaixo, eu vou colocar mais nada, porque esse método está pronto, e eu vou colocar somente o que aqui? public, function, vai ser enviar, pag, seguro, todos esses métodos, essa configuração desse método dados compra, tudo que tiver essa implementação desse método, eu vou passar agora para esse enviar pagseguro, então, vou colocar this, dados da compra, porque na hora que eu chamar esse método enviar pagseguro, eu quero chamar também esse dados compra, e vou colocar o seguinte, discredentials, não, discredenciais, vai ser igual, new, pagseguro, new, pagseguro, vai ser o S, maiúsculo, porque quando você colocar, instanciar alguma classe, colocar um S em minúsculo, um S em maiúsculo, diferente do nome da classe mesmo, na hora que você estiver trabalhando localmente, pode ser que não aconteça nenhum problema, mas quando você colocar o site online, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer de errado, então você coloca sempre o nome certinho, tem aqui pagseguro, account credentials, e aqui dentro eu vou colocar o seguinte, ele pede dois parâmetros na que eu instancio essa classe, ele pede aqui o e-mail cadastrado no pagseguro, já que você fez o cadastro lá na primeira aula, lá na que eu mostrei para você, como faz o cadastro, tem um e-mail, ele pede também o token, eu também já mostrei para você, como faz para criar o token, lá dentro do pagseguro, e aqui embaixo, eu vou colocar o URL, igual, this pagseguro config, vai ser, register, register, e aqui dentro, this credenciais, certinho, agora eu só vou dar um return, nessa URL, a nossa classe está pronta, é só isso mesmo, pode perceber que também não tem nada assim, de tão complicado assim, eu vou abrir de novo, esse pagseguro payment request, dá o control V aqui, e achar, esse método que eu chamei aqui, esse register, vamos ver se tem dentro desse pagseguro, e aqui eu vou dar um control F, opa, um control F, e vai ser register, eu vou clicar aqui em find, deixa eu estudar, aqui embaixo, olha aqui ó, pagseguro function register, ele pede aqui as credenciais, está vendo, aqui ó, pagseguro config register, ele está pedindo as credenciais, eu tenho também, eu posso achar lá dentro, o set sender, com certeza eu vou achar, esse set currency, vamos ver se eu acho também, vou vir aqui, set currency, olha lá, achei set currency, então sempre quando eu chamar algum método desse pagseguro config, pode ter certeza que esse método está dentro dessa classe, pagseguro payment request, então a minha classe, ele já está pronta, a classe do pagseguro já está completa, no próximo vídeo, eu vou mostrar para você, o, o sandbox do pagseguro, porque é o seguinte, na hora que você estiver trabalhando, na hora que você estiver testando, a sua aplicação aí com o pagseguro, se você enviar para o pagseguro real, se você ficar fazendo muito, muito, muito teste, o pagseguro pode pensar que isso é algum tipo de, sei lá, de invasão, de alguma coisa, de errada está acontecendo na sua conta, e pode cancelar sem mais nem menos, então por isso que o pagseguro criou o sandbox, que no caso da tradução seria a caixa de areia, para você brincar lá à vontade, para você pegar e testar, e testar, e testar, sem ter problema nenhum com a sua conta atual, com a sua conta de verdade, lá dentro do pagseguro, então é isso, esse vídeo está ficando por aqui, um abraço e até!